Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, não é receita, talvez possa até ter uma receita aí, mas é um passeio que a gente veio fazer aqui no interior de São Paulo, vou aqui gravar um vlogzinho pra vocês, espero que vocês gostem, vou compartilhar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Estamos indo ali buscar umas verdurinhas na horta, pra comer, é só lavar, sem agrotóxico, sem fila, sem fila? Vamos ver, vamos ver. Veja, veja, da horta que a gente vai pegar as verduras. Pessoal, olha só, já foi colhida as verduras e tem bastante, viu? Daí eu vou separando tudo em saquinhos, coloco na geladeira até o dia de ir embora, né? Pessoal, olha só, eu vou fazer uma salada aqui pra acompanhar um churrasco, mas eu acredito que pode também acompanhar com outros tipos de prato, né? Aqui eu tenho meio repolho ralado, coloquei também uma xícara de uva passa branca, você pode colocar aí a seu gosto também, tá? Vou colocar meio abacaxi picado e vou colocar uma maçã pequena picada. Agora eu vou começar a misturar aqui. Já coloquei aqui, gente, agora eu vou colocar maionese e aí você coloca a maionese a seu gosto. Pode ser de duas a quatro colheres. Aqui eu tô colocando nessa travessinha aqui, porque eu não achei uma de vidro aqui e aqui não tem, né? Então eu tô improvisando. Vou misturar isso aqui e já mostro pra vocês. Pronto, gente, eu já misturei. Olha só, é uma salada muito gostosa pra quem gosta do agridoce. Ela é excelente pra acompanhar um churrasco ou uma carne. E ela, de um dia pro outro, ela é melhor ainda consumir, porque ela fica mais molhadinha por conta do abacaxi, que vai soltando a própria água, né? É muito gostosa mesmo, vale a pena aí você fazer, viu? O churrasquinho aí tá quase pronto, né? Bastante fumacinha, mas tá bem cheiroso, hein? Já já a gente vai almoçar. Gente, olha aqui meu prato. Vou agora... Aqui tá a salada, ó, que eu fiz. E agora eu vou almoçar. Vamos dar uma olhadinha aqui nos bichinhos. Os bichinhos que tem aqui. Aqui as crianças gostam bastante. Tá aí, Manu? Filhote? Cadê o pavão? Não tem mais, não? Ah, não tem mais pavão. Tem umas galinhas aqui. Peru. Ai, que bonitinho. Deixa a tia fazer a calinha. Ali eu acho que é o pai e a mãe, né? Ali é o pai e a mãe, ali é o outro pai e a outra mãe. Aquele peludo também, é? Ali atrás? Ou é ovelha? É ovelha? Que legal. Ah, mas esses pequenininhos aqui são bonitinhos, né? Não, esse branco é o quê? Ah, esse daí é peru. É peru, né? Vamos pegar uma água agora fresquinha, bem geladinha. Eu já tenho vídeo aqui no canal, pessoal, desse lugar aqui, viu? A gente sempre vem pra cá, quando pode. Ah, eu gosto de tá curtindo essa natureza toda. Olha ali, gente. Tem um espaço também pra fazer uns exercícios, né? Se aquecer pela manhã. Muito gostoso aqui. Ali tem dois lagos de pesca. Pra pescar, mas não tem nada. Tem sim. Seu pai não quis vir hoje pescar. Vamos. Olha aqui, vamos pela trilha azul. Segura aqui a garrafa. Olha aqui os lagos. É muito grande aqui. Olha, tá saindo de peixe ali, ó. Aqui dá pra fazer uma boa caminhada também. Aqui. Aqui no meio dessas árvores também dá pra colocar rede. Quem espera? O trenzinho. É, mas hoje não teve o trenzinho. Acho que é muito, muito, muito. Acho que é só sábado. É, é muito tempo, né? Já que a gente frequenta aqui. Aqui vende sorvete. Balanços. Olha o pé de jaca. Eu gosto de fazer mousse de jaca. É, mas tem pouca jaca aqui. Olha, esse aqui é o pé de manga, né? Mas tá tudo verde. Quando é época mesmo de colher, o pessoal daqui que trabalha aqui, eles colhem e passa nas casas distribuindo. Aqui tem o estacionamento pra quem quiser passar o dia. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.